Oi, meu nome é Gabriel, eu tenho 13 anos de idade, 1,57m e eu moro no Rio de Janeiro. Eu já fiz o filme Turma da Mônica Laços, eu fui o Cascão do filme Turma da Mônica Laços. Também já gravei o filme Turma da Mônica Lições, como Cascão também. Já gravei no Gogol do Paulinho, como o Gogol do Paulinho Criança. Eu também já fiz uma série de ação da Multishow, A Divisão, que era um menino que era sequestrado. E fiz alguns outros trabalhinhos. Um beijo!